E uma tragédia em Uchoa. Um idoso de 70 anos morreu após ser atingido por uma estrutura metálica dentro de um barracão em uma fazenda. Segundo a polícia militar, ele fazia limpeza do local quando as ferragens que estavam encostadas na parede cederam e caíram sobre ele. Por conta do peso do material, o idoso ficou prensado e morreu por asfixia. Outro homem que estava no barracão também foi atingido, mas teve ferimentos leves. E um idoso de 85 anos morreu depois de passar mal enquanto aguardava um ônibus no terminal rodoviário de Arassatuba. Isso foi hoje pela manhã. Priscila Andrade vai falar com a gente sobre esse assunto agora. Como é que está a situação aí no local? O corpo já foi retirado? Priscila, bom dia para você. Bom dia para você, Jéssica. Bom dia para todo mundo. Na verdade, o seu Raimundo Santos, de 85 anos, o corpo dele já foi retirado daqui, onde ele sofreu aparentemente um mal-estar súbito. E ele acabou morrendo enquanto esperava o ônibus. Na verdade, a rotina da chegada, saída de ônibus e pelo horário que aconteceu, onde tinham mais de 50, 60 pessoas esperando, foi interrompida justamente por essa tragédia. Uma vida que se vai aí e acabou assustando as pessoas que estavam no local. Inclusive, a gente passou, quando se deparou com a movimentação, as pessoas curiosas, o espaço, bem ali onde os bancos estão dispostos, ficou totalmente interceptado ali. A polícia estava fazendo já a perícia, tirando fotos. O que aconteceu é que o seu Raimundo dos Santos, ele era pernambucano. Então, ele chegou a Araçatuba e perdeu o ônibus. Ele permaneceu aqui na rodoviária por três dias, porque ele estava tentando conseguir aquela passagem gratuita para idosos. Mas, como não havia no dia que ele chegou, há três dias atrás, ele permaneceu todo esse tempo aqui na rodoviária. Se alimentou, dormiu e aí conseguiu a reserva da passagem. Por volta das sete da manhã, ele desceu as escadas, sentou no banco, colocou a mala dele com o carrinho, bagagem simples e ficou aguardando. Mas, segundo testemunhas, ele foi se inclinando e aí acabou se debruçando, caindo por cima de outro passageiro, de uma pessoa que estava ao lado dele. E aí, percebendo que ele não reagia, não respondia aos estímulos, aí constatou-se que ele havia morrido. A polícia foi chamada, tanto que nós chegamos a conversar com os policiais que atenderam a ocorrência, tomaram, verificaram o que ele tinha, encontraram o celular, a carteira do seu Raimundo, que estava com dinheiro, o celular mantinha contatos com a família, infelizmente não podia se fazer mais nada, a área foi preservada, aí o corpo dele foi levado até o ML, deve passar por exames de praxe, que precisam ser feitos, e aí, ao mesmo tempo, a família em Recife deve ser contactada. A gente sente muito porque é uma perda, e a gente não tem registros de ocorrências como essa aqui, que acabou interrompendo o cotidiano aqui da rodoviária de Aracatuba. A gente deixa aí os sentimentos para a família, que foram, porventura, ficar sabendo dessa triste notícia. Jéssica? É uma situação muito, muito triste mesmo, o que chamou a atenção foi o modo como tudo isso aconteceu, esse idoso ali na rodoviária esperando o transporte, o detalhe que chama mais a atenção ainda, que ele passou dias ali na rodoviária, tudo bem, se alimentou, conseguiu fazer a higiene, mas ficou ali o quê? Deitado no banco, pegando friagem, calor, porque a gente sabe que está toda essa instabilidade, né, Priscila? Então, isso pode ter, sim, agravado muito a situação, o estado de saúde desse idoso. Priscila, você quer complementar alguma informação? Você acertou em cheio. Quando ele perdeu o ônibus, porque de onde eu estou, da plataforma, chega de cada meia, meia hora, chega um ônibus para São Paulo. Então, o que eu apurei aqui é que ele não tinha dinheiro suficiente para complementar uma passagem, porque do guichê onde ele foi procurar, custa, em média, um convencional, um pouco mais de R$ 180,00. E esse idoso não tinha todo esse dinheiro. Portanto, ele estava aí à procura da reserva ou da passagem gratuita. Por isso ele esperou todo esse tempo, porque não é porque o idoso chega no guichê que vai solicitar a passagem que ele vai ter a passagem na mão. Não, ele vai precisar se submeter à agenda do terminal. Portanto, ele passou esses três dias. Aqui dentro, para quem ainda não conhece, a rodoviária, ela segue para cá. Tem outras cadeiras lá dentro. São cadeiras simples, de plástico, algumas funcionam, outras não. Então, ele provavelmente teve que improvisar a própria cama durante esses três dias. Se alimentava com salgado, pelo que eu apurei aqui, com refrigerante, suco. A última refeição, inclusive, que eu conversei com o moço, foi uma coxinha e um suco de laranja. Então, por volta das sete da manhã, ele havia conseguido a passagem. Infelizmente, ele não conseguiu chegar ao destino. Mas precisou conseguir a passagem e aconteceu uma fatalidade dessa? A gente sabe que não é qualquer pessoa que chega, né, Priscila, no guichê e consegue aí essa passagem. Tem todo um processo. A gente sabe disso. Mas ninguém viu, né, dos estabelecimentos ali da rodoviária, ninguém viu esse idoso ali há mais de dois dias nessas circunstâncias, nessas situações e não deu uma ajuda. Como que isso chegou a acontecer? Eu acho que uma situação dessa, que é muito difícil de acontecer aqui na nossa região, Priscila, ela traz um alerta para a gente muito importante. Vamos começar a olhar um pouquinho ao nosso redor, porque essa pessoa, às vezes, está precisando, assim, de R$10,00 para enterar ali na passagem. O que é R$10,00 para você? Acabou resultando na morte, né? É uma situação realmente muito triste. A gente sente muito pelo que aconteceu, pela família que já deve estar sendo contactada para ter essa informação. Priscila, muito obrigada. Bom trabalho para você. Obrigada.